Tá gravando? Seja... Tá gravando ou não tá? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vim pra Santa Rita do Sapucaí pra conhecer a empresa Fit Networks. Você já deve ter visto alguns vídeos que eu fiz com o Coves lá na Netcom. Eles desenvolveram um produto chamado Packpon 2. Que é um excelente produto e eu quero mostrar pra vocês. Vem cá. Esse aqui é o Packpon 2. O que que compõe ele? Não, filma aqui, filma aqui. Ele fica no poste. Eu vou desligar aqui rapidamente. Ele fica no poste. Pode prender com a abraçadeira BAP ou fita Fusinec. Aí você vai chegar com a fibra ótica e plugar aqui. Por que que tem esse conector fêmea? Porque você pode usar um cabo drop pra ligar a ONU do Packpon. Ou você pode passar a fibra ótica por aqui fazer a emenda num cordão óptico acumular o cordão aqui atrás na caixa essa caixa aqui ela levanta eu não quero fazer isso agora porque tá parafusado. Você acumula o cordão óptico aqui vem com o cordãozinho aqui na lateral tem essa saída aqui lateral específica pra isso e pluga o cordão aqui. Depois você vai lá prende no poste a caixa com fita Fusinec tudo certinho. E aí você tem disponível oito portas pra alimentar os clientes. Cada cliente lembrando que não é aquele modelo de gatonete que o cara puxa a energia do poste não. Cada cliente vai ter uma fonte apresenta mais aqui não tem problema sair do meu rosto não. Cada cliente vai ter uma fonte na sua casa. Essa fonte alimenta o switch que é o PECPON2 ele é um PUE reverso e aí daqui alimenta e vai pro computador do cliente. Esse é um excelente produto. Quero mostrar aqui pra vocês rapidamente que ele tem um amplo software de gerência. Mas eu vou fazer outro vídeo entrevistando o engenheiro dele dando detalhes desse software. Deixa eu ver aqui se soltou. Pode me vir aqui a conectar tem problema não. ver aqui se ele voltou aqui que eu soltei o cabo. É só conectar? É porque eu desliguei na hora de fazer o vídeo. ela demora um tempo pra botar? Isso, exato. Ah, depois que eu plugo aqui ela demora um tempo pra iniciar? Isso. Ah, voltou. Iniciou. Aí a gente pode ligar o software. O tempo de negociação com a OLT. Tá vendo, pessoal? Esse software ele tem um software completo de gerência do PECPON2. Do switch reverso. nele você pode controlar a banda fazer controle de velãs fazer um ou outro cliente se enxergarem além dele ter a biblioteca SMMP que você pode colocar ele monitorado no PRTG com diversas MIBs de gerência tráfego inclusive você pode fazer uma integração do seu software de gerenciamento com a com o switch de PLR reverso o PECPON2 pra que você possa do seu software de gerenciamento fazer a gerência do switch reverso. Pessoal, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês detalhes desse software. Um abraço espero que vocês gostem.